Salve, Caneira! Salve, Madureira! Quero saber o seguinte, tem gente da Zona Sul aí! Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gabo, Alemão, Alô, Rocinha, Alô, Vindigal! Tem gente aqui do Centro aí? Santa Tereza, Providência, Praça da Bandeira, Estócio, Rio Cumprido, Lapa, Catete, Ró. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu! Campo Grande, Realengo, Paris, Miguel! Tem gente lá da Baixada aí também? São João de Beletino, Helópolis, Alô, Caxias! E do Suburbo, tem gente do Suburbo aí? Meia, 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 Engenho de Dentro, Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Arrichal, Deodoro, Marlon, Benha, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão! Mas o melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho... É lá que a gente janta com a patroa... Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Pra não dar mole... Dorme e sonha com o mundo melhor, acorda pra realidade... Pra ir lutar tudo de novo... Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós... Esse lugar que a gente ama tanto... A gente diz com maior orgulho... Sou nascido e criado aqui... Esse... Esse... Esse é meu lugar! O meu lugar é caminho de ocorrência... Já tem samba até de manhã... Uma ginga em cada mar... O meu lugar é cercado de luta e suor... Esperança num mundo melhor... E cerveja pra comemorar... O meu lugar... Tem seus mitos e seres de luz... É bem perto de hoje o Aldo Cruz... Cascadura após me virar já... O meu lugar... Ter sorriso é paz e prazer... O seu nome é doce dizer... Como é que é, gente? Patreira! 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 Como era um guerreiro benzer E ainda tem jogo com a luz do luar Quando um lugar tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 E cada esquina o pagode no mar Madureira Império e corteira também são de lá Madureira De um mercadão você pode comprar Por uma pichicha você vai levar Demos um sonho pra quem quer sonhar Madureira E quem sabe linda até pode chegar Tem jogo de ronda, capila e pilha Lula que surreca pro tempo passar Onde é, gente? Madureira E uma pezinha até posso fazer Um grupo dezena, centena e milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Todo mundo é assim E madureira E madureira E madureira 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 O poeta O poeta dos carros da vila nos deixou Mas deixou, mas deixou uma lição muito importante Não importa o que aconteça A nossa vida sempre será um grande show E todo show vocês já sabem Tem que continuar Tem que continuar Se você se inscrever no canal E se inscrever no canal Pra cantar não vai sempre refrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos escorta O show perde a razão Mas iremos achar o tom O acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Vai ler mais outra vez no ar O show tem que continuar Se os duídos não se encontram mais E os solos perderem a emoção Se a cabucas Agora vocês cantaram pelo escado da vila, vamos lá Se a gente nota Que uma só nota Já nos escorta Que beleza Nós iremos achar o que? Nós iremos achar o tom O acorde com que fique forte E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Vai ler mais outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar o olho de água Vai ler mais outra vez no ar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Se a gente vai ler mais outra vez no ar Quem tem dúvida e hoje Acabou vai se admirar O show tem que continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Meu poeta por favor Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria raiz Sofro de amor por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai criar bem a porta Sofro de amor por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai criar bem a porta Meu poeta por favor Faça um samba de amor Samba com cheiro de flor Acho que ela vai gostar Mas se ela não cantar Outra vai ficar feliz Coração é terra fértil Novo amor cria raiz Sofro de amor por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Outra vai criar bem a porta Não merece esse samba Não merece esse samba meu amor Se ela me fecha a janela Outra vai criar bem a porta Se ela vai chegar a chuva E é do amor que eu pranto Se ela não crê na oração Que eu faço pro meu santo Se ela não merece a dor 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 Tá difícil esquecer Impossível não lembrar De quem? Diz aí você! Você! Vem! E você como está? Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Quantas noites Alivia minha dor E me faça por favor Agora soltei, Renan Vem pro meu abraço, vem! Alô, rapaziada 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 Vem pro meu abraço, vem! Olha o vitora do samba, amor Eu também gosto de mais dois Vai no nosso terrelão, cumpai Meu amor, se fosse assim Vem calmo E mais cheirando Seria bem melhor pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Vamos com a gente, por favor Cada vez mais dispersivo O ciúme é o reino Não se encontra em tiro Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receios, sem conflitos Eu acredito que haveria mais amor Serão suscitos, só um aflito de favor Mais calor na relação Mais desejo de viver Mais pureza, mais prazer Mais amor, mais frio Mais não deu, termina aqui Eu vou me tirando do sério Bora, Guerra Salve o mundo Mas não deu, termina aqui O rei do Rio de Janeiro, meu compadre Zeca Pagodinho O bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão É quem dá o abrigo No mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor As vezes é bem mais valorizado Amado e desado Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e lua O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando passa o bem Quando o sol faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e lua O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando passa o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem esteja a mão No mundo de armadilhas e pecados Amado e tão carente de amor As vezes é bem mais valorizado Amado e desado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Você vai lá Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e lua O mal não pode superar O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se a luz do sol não para de brilhar Se a luz do sol não para de brilhar E vê que todo mundo é capaz Se ter um mundo só de amor e paz Já que tão falando bem Todo mundo com o bracinho lá em cima Vamos de lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá Laiá, lalaiá, lalaiá O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá Quando faz só o bem Quando só faz o bem Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá Laiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá O mal não pode nunca superar Quem tem fé pra rezar diz amém Diz axé, xalom, aleluia Lama, arrola, lalaiá, lalaiá E qualquer religião Fica muito mais feliz Quando faz o bem Quando faz o bem Quem é a favor do bem Faz muito, 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 muito barulho Laiá, lalaiá, 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 lalaiá Laiá, lalaiá, 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 lalaiá A Pureza da Flor A Pureza da Flor Eu sou eu E o teu cobertor Sou eu A Pureza da Flor A Pureza da Flor Eu sou eu Eu vou contar então vamos lá Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar um cais, um lugar de paz Para nunca mais conviver com a dor Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for É todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no teu coração Você vai me dar a razão Que a pureza da flor sou eu E o teu cobertor sou eu Verdadeiro amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu É que a pureza da flor, quem? Sou eu E o teu cobertor sou eu Sou eu Verdadeiro amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Eu vou contar então, vamos lá Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar um cais, um lugar de paz Para nunca mais conviver com a dor Eu vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Todo desamor, vocês Não tem mais lugar aonde, gente Se eu puder entrar no meu coração Você vai me dar a razão Que a pureza da flor sou eu E o teu cobertor sou eu Verdadeiro amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu A pureza da flor, quem? Sou eu E o teu cobertor sou eu Verdadeiro amor sou eu Ali a noção se dança assim, ó E a pureza da flor, quem? Sou eu E o teu cobertor, quem? Sou eu Verdadeiro amor Passinho pro lado, passinho pro outro Sou eu, sou eu A pureza da flor, quem é? Sou eu E o teu cobertor, quem? Verdadeiro amor, quem? Acabou Sou eu, sou eu Mais uma vez a pureza da flor, quem é? Sou eu E o teu cobertor, palma da mão Sou eu Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu Eu juro a pureza da flor, quem é? Sou eu E o teu cobertor, quem? Sou eu Verdadeiro amor Agora eu pergunto e você responde com o faz da música, legal? Quem é casado aí? Sou eu Quem é solteiro aí? Sou eu Quem tá na pista pro negócio? Sou eu Sou eu Quem é palmeirense aí? Sou eu Quem é santista aí? Sou eu Quem é são paulino aí? Sou eu Quem é corintiano aí? Sou eu Quem é brasileiro aí? Sou eu Quem é muito feliz aí? Sou eu E não é da pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu De não é da pureza da flor Quem é? Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A entidade da Armada tá com muita paz, muita alegria, muita justiça, muita energia, muita esperança e saúde Pra todo o povo de São Paulo e pra todo o povo brasileiro Certo para não você, porque acabou Eu tenho tanto pra te falar, não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo, quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar, mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro, toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor, parece muito mais Meu anjo, minha flor, minha canção de paz A luz do teu olhar, clareio o meu viver Não posso mais ficar sem você Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar Te ama, não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas desta vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareia o meu viver Não posso mais ficar Sem você Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar Te amar Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Parabéns E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar Parabéns Obrigado Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você vem me condenar Mas sabe que vou também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo E a tristeza invade o meu rosto Quando eu lembro teu cheiro, teu gosto E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor se acabou Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a dor Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a dor Só resta chorar Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você quer me condenar Mas sabe que vou também Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto No jardim já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo E a tristeza invade o meu rosto Quando eu lembro Quando eu lembro teu cheiro Teu gosto E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor se acabou Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só resta chorar E se lamentar Pelo que restou de nós Olha pra dentro de nós Eu sempre fui assim mesmo Fim mesa total E pureza no coração Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel Que não deixa na mão É o meu jeito de ser A lata geral E ir a qualquer lugar Contando a mão de beber Tomando cerveja Calçando chinelo no bar Não dá pra evitar Bate papo informal Quando saio Pra comprar o pão Bola de futebol E do que tá rolando de novo A televisão esquenta Churuba no marco Com muito orgulho Mostrando um sorriso Nosso clima de subúbio Eu gasto de pitada Jogar uma pelada Domingos do sol E fazer churrasquinho Pra mim esticada no coste Passando cerol Quando a parte do alto Foi no morro No asfalto Sem discriminação Por quê? Meu nome é Favela É do povo do gueto A minha raiz Eu encanto, encanto Uma história feliz De mudar de verdadeira E de simples De primeira E só de ela Meu nome é Favela Meu nome é Favela É do povo do gueto A minha raiz Eu encanto, encanto Eu encanto, encanto Uma história feliz De mudar de verdadeira E de simples De primeira Eu sempre fui assim mesmo Firmeza total E pureza no coração Eu sempre fui assim mesmo Parceiro fiel E não deixa ninguém na mão É o meu jeito de ser Falar com o general E ir a qualquer lugar Tentando mal de viver Tomando cerveja Calçando chinelo no mar Não dá pra evitar Bate papo Igual mal quando saio Pra comprar o pão Vamos lá de futebol Que tá rolando de novo Na televisão Suburbano Mato Com muito orgulho Mostrando um sorriso Nosso clima de subúrbio Eu gosto de fritar De jogar uma pelada Domingo de sol E fazer churrasquinho Palinhos esticaram no pote Passando cerol Tanta parte do alto Sim Do morro no asfalto Sem discriminação Porque Meu nome é favela É do povo do gueto A minha raiz Eu encanto, encanto, encanto Mais fora Feliz De humildade Agora eu quero ouvir A favela mais alta Aqui no terreno Vamos lá E salve ela Meu nome qual é? Meu nome é favela É do povo do gueto É do povo do gueto A minha raiz Eu encanto, encanto Mais fora Feliz De humildade Verdadeira Gente simples Vamos juntos, rapaziada Salve ela Meu nome qual é? Meu nome é favela É do povo do gueto Com a minha raiz Tempos e viela Eu encanto, encanto Uma história feliz Mudade Verdadeira Gente simples De primeira Gente simples Gente simples De favela Favelamos ou não Vamos fazer barulho Essa é a realidade brasileira É muito bom poder reencontrar meu compadre, meu parceiro, meu amigo, meu padrinho Sombria Fala, meu compadre Ario Fala, meu compadre Ario Fala, meu compadre A Choque O prazer é uma honra, meu rapi Cl phonos Prontinhos Separado foi bom pra você Melhor para mim Você Parece de não mais ter fim Se tem tudo a ver Deixemos assim O nosso caixa é exceção É assim Tabaia, baia Tabaia, baia O show tem que continuar Tabaia, baia Tabaia, baia O show tem que continuar Da música Da música Que bom temos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo Nos ter separado Foi bom pra você Melhor para mim Diz Na nossa parceria Parece de não mais ter fim Se tem tudo a ver Deixemos assim O nosso caixa é exceção É assim Dá até gosto ver como naturalmente a gente se combina Se eu demoro a dizer Você parece lendo meus olhos aqui Você fica à vontade Você fica à vontade Me deixa à vontade A vontade da gente É que o tempo pare Que nós nos separe Se vamos em frente Da música Da música Que bom temos nos encontrado A vida não podia por muito mais tempo A vida não podia por muito mais tempo nos ter separado Se tem tudo a ser fecha Se tem tudo a ver Deixemos assim O show tem que continuar 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 Se a gente matar Se a gente mata Que uma só nota Já não se bota O show perde a razão Você Nós iremos a tração A voz de polícia E fazer com que fique bom outra vez E a gente vai ser feliz Sabe nos carros da vila Nós iremos até Paris A dança do Olimpíade O show tem que continuar O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz O povo vai se admirar Olha a mãozinha lá em cima Vamos lá terrelas Os ingressos vão se esgotar Os ingressos vão se esgotar Oxe a mãozinha lá em cima O vento traz o cheiro da alegria Me avisa que o amor pode chegar Vai embora a tristeza, eu preciso sonhar Vai embora a tristeza, tô querendo o amor Faz tempo que eu não sinto a magia Da brise de um amor em frente ao mar Vai embora a tristeza, eu preciso sonhar Vai embora a tristeza, tô querendo o amor Chega de tanta amargura, tem meu amor com ternura Manda pra longe a dor, me abraça e me cura A lua chega em chama, areia parece uma cama Vem e faz acender no meu corpo a verdadeira chama Incendeia meu coração, na chá de volta a eleição E depois você diz assim, que é o amor que nasceu em mim Incendeia meu coração, na chá de volta a eleição E depois você diz assim, que é o amor que nasceu em mim O vento traz o cheiro da alegria Me avisa que o amor pode chegar Vai embora a tristeza, eu preciso sonhar Vai embora a tristeza, tô querendo o amor Chega de tanta amargura, tem meu amor com ternura Faz tempo que eu não sinto a magia Da brise de um amor em frente ao mar Vai embora a tristeza, tô querendo o amor Vai embora a tristeza, tô querendo o amor Chega de tanta amargura, tem meu amor com ternura Manda pra longe a dor, me abraça e me cura A lua chega em chama, areia parece uma cama Vem e traz acender no meu corpo a verdadeira chama Incendeia meu coração, traz de volta a eleição E depois você diz assim, que é o amor que nasceu em mim Incendeia meu coração, traz de volta a eleição E depois você diz assim, que é o amor que nasceu em mim O vento traz o cheiro da amegrinha O vento traz o cheiro da amegrinha O vento traz o cheiro da amegrinha Salve Caneira! Salve Madureira! Salve Madureira! Quero saber o seguinte Tem gente da zona sul aí Copacabana, Leme Chapéu Mangueira Alô Rocinha, Alô Vigigal Tem gente aqui do centro aí, Santa Tereza, Providência, Praça da Bandeira, Estócio, Rio Cumprido, Lapa, Catete, Glória Tem gente lá da Zona Oeste aí, Alô Bangu, Campo Grande, Realengo, Paris Miguel Tem gente lá da Baixada aí também, São João de Beletino, Helópolis, Alô Caxias E do subúrbio, tem gente do subúrbio aí? Tem, né? Tem gente dentro, Piedade, Quintino, Cascadura, Pula Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Alixal, Deandona, Marlona, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão Mas o melhor lugar do mundo é... O maior lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho É lá que a gente janta com a patroa Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Pra não dar mole Dorme e sonha com o mundo melhor, acorda com a realidade Pra ir lutar tudo de novo Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós Esse lugar que a gente ama tanto A gente diz com o maior orgulho Sou nascido e criado aqui Esse... Esse... Esse é o meu lugar! O meu lugar É caminho de ocorrência Não tem samba até de manhã Uma ginga em cada mar O meu lugar É cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura após me virar já O meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu momento O seu momento se fizer Como é que é, gente? Quaseira Achei! Que algum proteja o caminho de vocês? Quaseira O meu lugar é secado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, bojo no virajar O meu lugar é sorriso, a paz e prazer O seu nome é doce, 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 doce Olha o lugar, a saudade me vai relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar, eterno no meu coração Que as poetas trazem inspiração Pra cantar e escrever O meu lugar Quem não viu o dia olha dançar O marinho, o guerreiro, o benzer E ainda tem jogo, a luz do luar O meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar O mar do rei O marinho, 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 o E quem sabe linda até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e pilhar Furaco, surreca pro tempo passar Onde é, Gê? E uma pezinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milhar Pelo sentinambos eu vou te cercar E todo mundo é assim E aralá, 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 e aralá E aralá, 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 e aral O poeta dos carros da vila nos deixou Mas deixou uma lição muito importante Não importa o que aconteça A nossa vida sempre será um grande show E todo show vocês já sabem Tem que continuar O teu choro já não toca Meu bandolim Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os duídos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou o gás Agora vocês cantaram pelos carros da vila Vamos lá Se a gente volta Tiremos até Paris Nosso amor é contigo Meu poeta por favor Faço um samba de amor Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Se ela me fecha a janela Se ela me fecha a janela Se ela me abriu Se ela me abriu Falta o samba de amor Se ela me fecha a janela Se ela me fecha a janela Se ela me abriu Outra cunhada é a porta Sofro de amores por ela Mas o samba me conforta Se ela me fecha a janela Vou ver se ela tem a porta Se ela vai chegar a chuva Me regula o amor que eu pranto Se ela não crê na oração Que eu faço pro meu santo Se ela não merece a dor Que vai rolar o meu pranto Não merece o quê? Não merece esse samba, meu amor Não merece esse samba, meu amor Não merece esse samba, meu amor Meu acalanto Meu acalanto Vem pros meus braços, meu amor Meu acalanto Leva esse pranto pra bem longe de nós dois Não merece o meu amor Não merece tudo que eu longa Me cansei, meu Deus Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem parar de mim Mas não posso deixar tudo, tudo, tudo como está Como está você? Todo mundo poder Tô cansado de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não lembrar De quem? Diz aí você! Você, vem! E você como está Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei pra onde vou Quantas noites sinto Alivia minha dor E me faça, por favor Agora soltei, Renan Vem pro meu abraço, vem! Alô, rapaziada! Tô linhando e católica Oi Lô! Vai lá! Deixa eu! Camila tempo pra viver Vem pro meu abraço, Júlia! Vem pro meu abraço, Júlia! Olha a praça Elza, o Zumbi Aquele de sapucaí E essa aqui, meu compadre? Roça com o ratinho Meu amor, se fosse assim Assim Bem calmo E mais sereno Seria bem melhor pra mim Pra mim Um sorriso mais ameno Nosso amor está pequeno Vamos com a gente, por favor Cada vez mais dispersivo O ciúme é ruim Não se encontra letivo Se entre nós houvesse a paz Dos bons casais Sem receios, sem conflitos Eu acredito que haveria mais amor Ah, é? Serão suscritos, são aflitos de favor Não são vocês Mais calor na relação Mais desejo de beber Mais pureza, mais prazer Mais amor, mais final Mas não deu, termina aqui Eu vou Me tirando do sério Para a guerra Salve o mundo Sofrer, sofrer Mas não deu, termina aqui O rei do Rio de Janeiro O rei do Rio de Janeiro O meu compadre Zeca Pagodinho O rei do Rio de Janeiro O meu compadre Zeca Pagodinho Não importa Não importa o que aconteça A nossa vida sempre será um grande show E todo show vocês já sabem Tem que continuar O meu compadre Zeca Pagodinho O meu compadre Zeca Pagodinho O meu compadre Zeca Pagodinho O teu violão Abrocharam-se as cordas E assim Desafina Emforme estàs rimas Da nossa canção Hoje são os folhas mortas Metais Em surtina Fechada a cortina Vazio salão Os suítos não se encontram mais E os solos imbede a voação Se acabou o gás Pra cantar o mais sempre refrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos escorta O show perde a razão Mas iremos achar o tom O acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Vai ler mais outra vez O show tem que continuar Se os duídos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se a cabucaz Agora vocês cantaram pelos caras da vila Se a gente nota Que uma só nota Já nos escorta Que beleza Nós iremos achar o tom O acorde com que fique bom E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Vai ler mais outra vez O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no olho de água O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os inertes vão se esgotar O show tem que continuar Tem dúvida e hoje Acabou Vai se admirar O show tem que continuar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Se a gente vai se desistiu Se a gente vai ser feliz E a gente vai ser feliz E a gente vai se avisa Se a gente vai ter feliz